Esse primeiro vídeo é pra cumprimentar a nova prefeita regional de Pinheiros, a Juliana Ribeiro. Juliana, sucesso, você tem aí uma tarefa enorme pela frente. O Paulo Matias foi um prefeito regional muito atuante, fez um belo trabalho. E nós estamos recebendo já uma reclamação. A Fabiana já tem um filme aqui, mandou pra gente, lá na rua Simão Alvarez, lá no bairro de Pinheiros, famosa rua Simão Alvarez, na altura do número 539. Ô Juliana, você vai ver um monte de fios de rede de alta tensão que estão soltos. Como você é a prefeita desse bairro, nós estamos pedindo pra você, por favor, tomar as providências pra não haver uma tragédia nisso aqui, pra poder cobrir esses fios de alta tensão e não deixá-los à mostra como eles se encontram. Então a gente tá pedindo isso e espera uma resposta, tá? Já te mandei o ofício, Juliana, e a gente aguarda a tua resposta. Você, cidadão paulistano e também no estado de São Paulo, filme o que tá errado aí na sua rua, no seu bairro e manda pra gente. Nós vamos cobrando a quem de direito. Isso é exercer cidadania.